O deputado Irã Barbosa, do PT, utilizou a tribuna nesta quinta-feira para cobrar que a gestão democrática realmente funcione na educação de Sergipe. Para Irã, as medidas precisam virar lei para que a educação não seja usada para fins políticos. Primeiro, fazer uma ênfase à necessidade de nós não permitirmos que as políticas educacionais sejam utilizadas como instrumentos de promoção político-eleitoral, de interesse político de chefetes locais nos municípios sergipanos, que a educação tenha uma política de Estado, como tem dito publicamente, defendido publicamente o próprio secretário de Educação. Para uma política de governo deixar de ser apenas política de governo e se transformar em política de Estado, é necessário que ela passe pelo crivo da sociedade em debates, em audiências públicas e que ela passe também pelo crivo dessa casa. Uma política relativamente à educação, para ser robustamente reconhecida como política de Estado, ela não pode ser uma iniciativa pontual de um governo que pode deixar de existir quando o próximo governo vier. Para tanto, ela precisa ser transformada em lei. E isso passa por um debate aqui no Parlamento Estadual. A cobrança que faço é essa. Eu elogiei, de fato, o mecanismo que vem sendo propagado agora pela Secretaria para a escolha dos diretores, das diretorias regionais de educação do nosso Estado. E aí foi que eu fiz a principal cobrança. A principal cobrança é que nós retomemos o debate sobre a instalação, a normatização da gestão democrática do ensino no nosso Estado. Isso pressupõe um debate com as apresentações sindicais da categoria, com o magistério, com o Conselho Estadual de Educação, com a sociedade e pressupõe um envio de lei que possa dar esse status de política de Estado ao modelo de gestão do ensino no nosso querido Estado de Sergipe. O deputado Geórgio Passos, do Rede, cobrou respostas sobre a conclusão de obras na rodovia do povoado Cruz das Graças, no município Nossa Senhora das Graças. Uma obra que foi iniciada em fevereiro de 2017, uma obra que é para asfaltar 3,7 quilômetros, um investimento de quase 3 milhões de reais, vai ligar a Rota do Sertão ao povoado Cruz das Graças, em Nossa Senhora Aparecida. Um anseio antigo daquela população, mas que infelizmente, mais uma vez, não foi concluído. O asfalto que foi colocado de péssima qualidade, afinal de contas, a gente já vê no vídeo que foi gravado ontem pelos próprios moradores, vários buracos na rodovia e os próprios moradores tendo que tampar para evitar acidentes. Por isso, pedimos ao DR, o governo do Estado, que conclua aquela obra para que haja segurança no tráfico daquelas pessoas. Os autistas continuam sendo destaque na Alese. O deputado Dilson de Agripina, do PPS, apresentou o vídeo que demonstra ações realizadas com crianças autistas no município de Tobias Barreto. Eu demonstrei aqui o que a comunidade de Tobias Barreto Autista faz através da Abraça. Associação Brasileira dos Cuidadores e Cuidadoras dos Especiais, que a presidente é uma mãe, tem um filho autista, é dona Luciana, e que tem apoio também do Cabo Emílio, que é da Polícia Civil, que é um trabalho da Polícia, aliás, da Polícia Militar, que é um trabalho da parte de psicologia, lá da Polícia Militar, que faz e dá os apoios. Então, eles foram para as ruas para mostrar seus filhos à sociedade. Então, é tipo assim, eu sou apenas um servinútil. Por tudo que eu faço, ainda é pouco. Nós precisamos fazer muito mais. O líder do governo, Zezinho Sobral do Podemos, utilizou a tribuna para dar uma resposta ao deputado Giorgio Passos sobre a conclusão das obras na rodovia estadual. O parlamentar também falou sobre a manchete de um dos jornais locais sobre o desinteresse da Indagro em reabrir os matadouros. Zezinho garantiu que este não é o pensamento do governo. A gente tem informações trazidas a respeito dessa obra pela CEDURB, que de fato houve uma interrupção por conta da empresa. Essa solução já foi apresentada e a expectativa é de retomada e conclusão das obras nos próximos 15 dias. Isso é aquilo que nos foi orientado. É importante a gente ressaltar, é uma obra que está sendo feita pelo governo do estado, mais uma obra de pavimentação. O senhor também falou sobre, repercutiu a matéria que saiu do jornal da cidade, que a Indagro não tinha interesse em reabrir os abatedouros. Esse é realmente o pensamento do governo da Indagro? Olha, antes de falar aqui no plenário, eu entrei em contato com a comunicação do estado, entrei em contato com o presidente da Indagro, porque essa não é a visão do governo, muito pelo contrário. Essa é uma visão particular da diretora Salete, e eu não entendo por que ela manifestou isso em nome da Indagro, porque ela não tem essa autoridade, ela não é presidente, ela dirige uma determinada área do governo, e como diretora ela tem a responsabilidade de se antenar com as decisões políticas do governo. O governo do estado não atuou no fechamento de abatedouros, é uma ação do Ministério Público, o governo do estado não tem interesse nenhum em criar prejuízo para as fateiras e os machantes, muito pelo contrário. Nós estamos aqui nessa casa trazendo a alternativa, buscando a Indagro. O secretário André da Agricultura se pronunciou de forma proativa no intuito de buscar parlamentares sergipanos para trazer emendas federais para a construção de novos abatedouros, não entendo por que a diretora Salete se manifesta dessa forma. Se é um interesse pessoal, se é um interesse particular, ela se manifesta sobre essa ótica, não sobre a ótica de uma empresa que ela representa.